Oi, oi, meus amores! Hoje eu quero mostrar pra vocês a minha produção da semana, tá? Gente, eu tô gravando esse vídeo pra vocês sexta-feira, antes de ir pra feira, tá? Eu quero mostrar pra vocês essa produção. Tem produção aqui, gente, que já tava com algumas pecinhas já começadas. Por exemplo, esse daqui, ó, já tava com os hexágonos já começados, esse daqui já tava com as flores já começados, tá? Olha, também teve a ajuda do meu esposo e a gente conseguiu produzir, minha gente, quase mil reais. Produzimos novecentos e trinta e nove reais, tá? Eu vou passar os valores das peças aqui pra vocês. Olha, olha tanto, tanto de peças. Gente, a semana foi muito, muito abençoada, muito produtiva. Então, vou começar mostrando pra vocês aqui, né, o biquíni. Olha, que eu já fiz vlog, né, mostrando todas essas peças, gente. Então, deixa eu mostrar logo aqui o biquíni. O biquíni, é, eu vendo ele, gente, a noventa reais, tá? Muitos podem dizer, nossa, tá barato, outros podem dizer, tá caro. Mas, enfim, gente, esse é meu preço, tá bom? Eu tô iniciando agora, né, deixa eu, é, colocar um precinho mais em conta pra poder, né, atrair cliente. Então, esse biquíni, eu fiz essa semana, ó, noventa reais, deixa eu pegar aqui. E aqui tem esse tapete, que é o tapete hexágono, temos aula no canal, olha. Já tá aqui no cabide, porque eu tô organizando pra levar pra feira, mas eu quero mostrar pra vocês aqui a produção da semana. Esse tapete, gente, eu vendo a cento e vinte, tá? Deixa eu colocar aqui na cadeira, cento e vinte. Essa bolsa aqui, a primeira vez que eu fiz ela também, ó, essa bolsa aqui, não temos aula aqui no canal, mas eu vou trazer aula pra vocês, tá? O que tiver aula, eu vou deixando na descrição. No caso, esse tapete, nós temos a aula, essa bolsa, nós não temos a aula, e essa bolsa, eu vou vender a cento e vinte. Essa bolsinha aqui, redondinha, nós temos a aula no canal, tá? Eu vou vender ela a sessenta reais, eu vou deixar o link da aula na descrição. Olha, vou colocando aqui. Aqui, esse jogo, né, de suplato lipas, eu vendo a trinta reais a unidade, então, tem seis unidades, dá cento e oitenta reais. O que mais nós temos aqui? Aqui, fiz dois chaveiros, olha, dois chaveiros, esse chaveirinho vem da doze reais, dá vinte e quatro reais nos dois. Fiz esse tapetinho aqui, ó. Esse tapetinho aqui, gente, eu gravei a aula, porém, eu vou estar disponibilizando pra vocês logo mais, tá bom? E esse tapetinho aqui, eu vou estar vendendo a trinta e cinco reais. Mais, olha, lembrando que esse chaveirinho, nós temos aula no canal também, vou deixar na descrição, tá? O que tiver aula, eu vou deixar na descrição. Olha, tem aqui esse trilho, esse trilho de mesa, que é o trilho de mesa espiral, ó, tá vendo? Então, quem acompanha o canal já viu que eu fiz vlog de produção de todas essas peças. Esse trilho aqui de mesa, eu vou vender a cento e vinte, tá? E tem esse trilho aqui maravilhoso, que a aula também já tá gravada, eu vou estar disponibilizando pra vocês, tá bom? E esse trilho aqui, gente, eu vou vender ele a cento e noventa. Até cento e oitenta eu vendo ele, tá bom? Então, gente, essa foi a minha produção da semana, bem produtiva, né? Bem produtiva mesmo. Então, o valor total, gente, foi de novecentos e trinta e nove reais. Quase mil reais, tá? Quase mil reais de peças, tá vendo? Então, a semana foi bem produtiva, graças a Deus. Então, é isso, gente. Vocês viram aí, né, os valores certinhos que eu passei pra vocês. Deixa eu só repetir aqui, ó. Esse trilho aqui, cento e noventa. Esse daqui, cento e vinte. Os dois chaveirinhos, vinte e quatro. Esse tapetinho aqui, trinta e cinco. Esse jogo de suplá, seis unidades, cento e oitenta. A bolsinha, essa bolsinha aqui, sessenta. Essa bolsa aqui, prado. Ó, essa daqui, cento e vinte. E esse tapetinho aqui, hexágono, cento e vinte. E o biquíni, noventa reais. Tá bom? E é isso, gente. Queria muito mostrar pra vocês, antes de levar pra feira, tá? É, essa produção da semana. Eu quase nunca faço, né, vídeo assim pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha produção. Também, né, quero dar o secreto à minha esposa. Ele me ajudou, tá bom? Principalmente nessa parte aqui, que ele fez as bases pra mim. Então, é isso, minha gente. Tá? Aguardem que tem duas aulinhas pra cair pra vocês. Logo mais eu libero a aula pra vocês, tá? E as aulas que tiver, eu já vou deixar na descrição. E essa bolsa aqui, em breve, eu vou tá gravando pra vocês também. Tá certo? A aula que vai cair pra vocês é desse tapete e desse trilho aqui de mesa. Tá bom? Então, fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo.